Muitas pessoas se perguntam qual é o impacto da alta do dólar para quem não utiliza a moeda, seja em viagens, empréstimos ou outras situações. Afinal, quando o dólar dispara como foguete em festa junina, parece algo distante para o trabalhador comum, mas não é. Esse mesmo trabalhador que rala dia e noite e muitas vezes nunca viu uma nota de dólar pessoalmente, nem pegou, acaba sendo mais afetado. Explicando de forma simples, como muitos insumos são adquiridos em dólar, a valorização da moeda impacta diretamente o preço, por exemplo, de medicamentos, peças e importações para a indústria, defensivos agrícolas para plantar e diversos outros itens. O aumento nos preços, então, torna-se inevitável. E aí, o que podemos fazer? Olhando nos olhos da realidade, rezar. Ora, pode ser uma alternativa, já que isso é uma questão de macroeconomia nas mãos daqueles que comandam a economia do país. Uma tarefa tão difícil quanto ingrata. É só torcer para que haja juízo e discernimento por parte desses gestores.